Voltamos com Ricardo Brandão e Paula Jones Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o cigarro mata mais de 7 milhões de pessoas no mundo Só no Brasil são mais de 24 milhões de fumantes Para combater esse vício e reduzir esse número, o Instituto Nacional do Câncer realiza programas de combate ao tabagismo A especialista explica, o primeiro passo é desejar parar de fumar O INCA é o órgão do Ministério da Saúde responsável pela articulação da Política Nacional de Controle do Tabagismo O que é isso? A gente tem uma Convenção Quadro para o Controle do Tabaco Que é um tratado internacional de saúde pública, foi o primeiro tratado mundial sobre esse tema Que trata a respeito de várias medidas, tanto para abandono do consumo, para restrição da propaganda Para várias ações que são contempladas no controle do tabaco dentro da fumicultura também As pessoas que plantam tabaco E é no INCA que a gente cuida da inserção dessas ações dentro do sistema único de saúde E também com diversas ações educativas Então a gente tem aqui três pilares principais O programa de cessação do tabagismo, onde a gente está oferecendo tratamento com inserção de medicação no SUS Gratuita para os usuários de tabaco que querem deixar esse consumo A gente tem o programa Saber Saúde, que é uma estratégia voltada para as escolas São ações de educação, onde a gente capacita os professores para que eles possam divulgar essa ideia de controle do tabaco Desde os pequenininhos dentro da sala de aula, porque é importante não consumir esse produto E a gente ainda tem a estratégia dos ambientes livres de fumo Que a gente consegue realmente banir dos espaços coletivos o consumo desse produto Que causa malefícios, inclusive para quem não fuma, que são os tabagistas passivos O tabagista é um dependente químico Tabaco é droga, tabaco causa dependência O tabaco, como qualquer outra droga, ele causa prazer para quem fuma Então o primeiro passo para quem é fumante é desejar parar de fumar E saber que a dependência à nicotina é uma dependência química, é uma dependência severa Então a gente tem uma droga lícita que você compra em qualquer local Diferente das outras drogas ilícitas, que você tem que ir para um local específico Então é quase como uma dependência ainda aceita pela sociedade O caso do tabagismo é um caso importante para o Brasil Porque foi a soma de muitos movimentos que levou também a haver uma mudança Inclusive hoje muito mais restritiva ao fumante Antigamente todos os lugares que a gente ia tinha gente fumando E a gente fumava junto, quem não fuma Então assim, eu queria que você contasse para a gente um pouco Como foi essa caminhada E como legislações também, olhando para esse assunto, para essa pauta Ajudaram a mudar o quadro Uma das questões do tabagismo, você falou Que as pessoas ficam até muito mais restritas É claro que quando você adota determinadas políticas públicas Para desencorajar o consumo Você está reduzindo a aceitação social E é importante você reduzir a aceitação social Senão você não vai conseguir reduzir o consumo Acho que às vezes a dificuldade é fazer isso Sem que seja uma discriminação contra o fumante Porque a gente não entende o fumante como um sem-vergonha na cara Como muita gente coloca O fumante é uma vítima de uma dependência química, psicológica Aí de novo, você tem que criar um ambiente que facilite o desejo dele de parar de fumar E o sucesso dele em parar de fumar Aí tem um conjunto de medidas que foram discutidas pelo mundo inteiro Através da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco Que são em quatro principais áreas Uma é a questão das medidas fiscais Taxação tem que ser caro Você quer reduzir o consumo do produto Isso é regra básica de economia Tem que ser caro Tem que ser menos acessível para as pessoas comprarem Você tem que restringir o marketing O marketing é uma coisa Eu cresci vendo publicidade se agarra A pessoa escalando a montanha Chegava lá em cima Acendia o cigarro Cenas ridículas Mas que eram assim aquela coisa aspiracional Você tem que ter uma informação muito clara no rótulo A gente conseguiu isso no Brasil Você ter as imagens de advertência super fortes Assim que você cria Primeiro dar informação sobre o rol de doenças que o cigarro causa Que nem todas as pessoas sabem E você tem que ter um ambiente também No caso do cigarro Você tem que ter um ambiente livre de fumo Que isso é um grande motivador Para as pessoas quererem parar de fumar Porque antes ela ia no restaurante Ela fumava lá dentro Hoje em dia ela tem que ir lá fora fumar E ela já fica muito mais motivada E as chances dela conseguir parar de fumar São muito maiores Então esse conjunto de medidas Ele é super importante E mais recentemente A gente agora teve uma grande vitória no STF Assim, essa semana A gente tem uma medida Uma resolução da Anvisa Que proibia os aditivos de sabor no cigarro Que era nada mais Nada menos que uma forma de tornar o cigarro mais palatável O que atrai principalmente o público adolescente Porque é um fumante de carreira A pessoa que fuma há 10, 15 anos Ela fuma o cigarro convencional Ela não precisa daquilo Ela precisa da nicotina E quem está iniciando no cigarro O gosto não é bom de cigarro O gosto é ruim Então para facilitar aquela iniciação A indústria coloca uma série de aditivos naquele produto Justamente para os jovens começarem a fumar E já tinha uma resolução da Anvisa Que já deveria ter entrado em vigor em 2013 E estava há 5 anos parada no STF E finalmente O direito da Anvisa a regular os aditivos de cigarro Foi ratificado lá pelo STF É uma medida muito importante Não sabemos quando vai entrar em vigor ainda Outra discussão Mas isso acho que é uma vitória muito importante Principalmente para você prevenir Que novas pessoas se tornem fumantes Uma vez fumante é muito difícil largar E em relação, indo também para a atividade física O fato dessas academias Que recentemente se multiplicaram pelo Brasil afora De academias direcionadas para a terceira idade Mas nas ruas Isso é um fator que ajuda A tornar a atividade física mais próxima Quer dizer, possibilidade de fazê-la Junto à população? Não, sem dúvida nenhuma Assim como o Brasil é hoje um case de sucesso internacional Na regulação do tabaco Principalmente com essas medidas de áreas livres De cigarro, etc. O Brasil também é um case de sucesso internacional No que diz respeito à intervenção em políticas públicas Para o aumento dos níveis de atividade física Esse projeto que você está citando Essas academias ao ar livre Academias da saúde Academia Carioca da Saúde Na realidade foi um grande projeto do Ministério da Saúde Que em 2011 Lançou as academias da saúde Que tem por objetivo instalar essas academias Em quase todos os municípios brasileiros Hoje a gente já tem algo em torno de 2.100 municípios Que já receberam essas academias E isso é fruto, na verdade Respondendo um pouco a sua pergunta De muito projeto de parceria com a universidade Com a academia Mostrando que essa forma de intervenção adotada no Brasil De fato aumenta os níveis de atividade física Da população brasileira Então, se nós olharmos os dados do último Vigitel Que é um censo que avalia nível de atividade física Também da população brasileira A gente percebe que já tivemos uma redução Do sedentarismo no Brasil Parte disso atribuído um pouco A esse projeto Academia da Saúde Que apresenta todos os seus desafios Inerentes a qualquer política pública De manutenção Manutenção da infraestrutura Capacitação profissional dos profissionais Que ficam nesses lugares Mas o Brasil Ele é considerado um caso de sucesso internacional Em termos de intervenção em política pública Para que a gente reduza o nível de sedentarismo Da população brasileira E na alimentação Esse também é um outro desafio Que a gente vai conversar no próximo bloco Não saia daí Rio em Foco aqui Política e economia caminham juntas Tchau 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 Tchau